Fala turma, beleza? Vou fazer esse vídeo rápido aqui, como um vídeo resposta sobre a bancada que eu fiz, um case mode que eu apliquei em uma mesinha antiga e que muita gente ficou com dúvida a respeito de temperatura e outros detalhes, tá bom? Eu estou aqui com um multímetro, certo? Eu não tenho infelizmente um termômetro a laser, algum termômetro mais preciso mas o multímetro aqui também tem a função para medir a temperatura ela é feita através de um cabinho preparado para isso, tá? Na ponta tem como se fosse uma resistência, certo? E de acordo com a resistência, que você sabe, né? O metal, de acordo com a temperatura, a resistência pode alterar Então, de acordo com essa leitura, o multímetro vai me dar a temperatura, tá? Vou ligar aqui, a leitura inicial aqui do ambiente é 27 graus e hoje está quente, estamos aqui por volta de uma hora da tarde e o dia está quente, tá? O computador está ligado, beleza? Coisa de mais de uma hora, estava aqui tocando meu contrabaixo tirando o som, navegando pela web e de antemão eu queria dizer alguns detalhes para algumas pessoas, né? Teve gente que olhou aí, foi logo comentando e ficou muito ruim, até que usou palavras de calão aí eu saía tendo até que excluir alguns comentários Então, pessoal, faça comentários inteligentes, tá bom? Não comenta bobagem, não comenta coisa inútil, tá bom? Quer comentar alguma coisa? Que seja o aprovando, o elogiando ou então dizer, não, cara, eu queria... Eu acho que você poderia modificar sim e tal, poderia melhorar e tal e teve muita gente legal que comentou, elogiando e até perguntou olha, não vai esquentar? Então, eu vou usar esse multímetro com essa função de temperatura para a gente ter uma referência, tá? Para não ficar naquele achismo dizer, ah, eu sinto a temperatura interna e não acho que está quente e tal De antemócio, eu já adianto eu acho ele mais frio até do que um case comum, né? Um gabinete comum Antigamente eu tinha um gabinete daqueles que vinham de loja de eletrodoméstico e eu acho até mais frio porque eu coloquei um cooler de um lado e outro cooler um puxando e o outro retirando, né? No caso, um colocando um ar frio e o outro puxando um ar quente de dentro desse gabinete, certo? E isso esfriou pra caramba, tá? Mas para não ficar apenas no achismo eu vou usar o multímetro como um parâmetro, tá? Como referência Desculpa se tiver algum barulho, algum ruído de fundo aí porque eu estou com o ventilador ligado porque está muito quente, né? Mas enfim teve gente que perguntou sobre essa temperatura teve gente que falou também do botão como é que tinha ficado, o detalhe do botão eu vou mostrar daqui a pouco E uma coisa também que eu queria salientar é que o computador, gente, é um computador doméstico, tá bom? É um computador que é destinado para aquelas pessoas que só querem navegar na internet que no máximo um funcionamento mais estressante que tenha é converter um vídeo que é as situações que eu percebi que ele teve um ganho de temperatura sensível deu para perceber isso na mão então uma conversão de vídeo é a atividade mais estressante que vai ter então eu acho que tem muita gente que é atraída pela palavra case mode que é gamer que realmente essa palavra só é conhecida mais pelos gamers mas um case mode não se aplica apenas a gamers, né? então vocês tem que entender que o meu computador é apenas uma fonte, tá? a placa-mãe com o seu processador que é um Core 3 2ª geração então não é um processador que vai ser para uso extremo que vai esquentar muito e eu não uso HD, eu uso SSD então já é menos uma fonte de calor, tá bom? se você usa muita coisa, né? muito HD, placa de vídeo e tal aí tudo bem, aí você tem que avaliar a sua situação, tá? mas tem muito analfabeto funcional que não percebe a intenção do vídeo a intenção do que eu fiz, tá entendendo? tem cara que nem sequer pega em ferramenta e depois vem falar ah, ficou uma bosta meu, o cara que faz um tipo de comentário desse ele nunca pegou uma ferramenta para saber a dificuldade que é você pegar uma madeira, partir ela certinho na medida certa parafusar, fixar na parede deu um trabalho, passei mais de um dia para fazer isso então, eu espero que vocês façam comentários mais inteligentes esse vídeo vai para esclarecer essas duas, tá? então vamos lá para o multímetro bom, 27 graus, temperatura ambiente vou colocar aqui mais ou menos esse tanto aqui que fica mais ou menos aqui em cima da placa-mãe, tá? e demora um pouquinho, viu galera? ele primeiro vai aquecendo para poder fazer a leitura já subiu um grau talvez chegue aí em torno de 29, 30 tá? depende muito do uso tá certo? tá aqui ó, tá inserido aqui ó aguardando subir ó, 29 devagarzinho ele vai subindo, tá certo? eu estou usando esse esses pinos aqui que é só para segurar o fiozinho aqui no lugar onde tem que fixar, tá? para ficar bem fixado não ter dúvida aqui na leitura bom, ele agora está oscilando entre 28 e 29 eu acredito que aqui ele não vai subir mais então veja bem no máximo aí uma diferença de 2 graus certo? da temperatura externa tá bom? vou colocar agora onde seria mais ou menos aqui a parte de trás da fonte, certo? que é justamente a parte mais quente vamos acompanhar aí ó, 30 vamos ver se vai subir mais e como eu falei o uso aqui está cerca de uma hora o computador ligado, certo? e o uso é só isso mesmo internet ouvir uma música olhar o e-mail então pessoal tem que entender o uso tem que entender a necessidade se você tiver mais equipamentos do que esse que eu tenho como eu falei uma fonte placa-mãe, processador e SSD se tiver mais de uma coisa se tiver muitas fontes de calor e aí eu recomendo claro, tem que ser avaliar o projeto mas para o meu caso atendeu perfeitamente existiria formas de aperfeiçoar esse resfriamento melhorar? sim, existe tá? eu vou tirar aqui como vocês puderam perceber não saiu de 30 e automaticamente ao retirar já começa a diminuir a temperatura tá vendo? então existe formas sim poderia colocar outros coolers do lado eu poderia mudar a posição da fonte para que a saída de calor dela fosse direcionada para um lugar melhor mas a minha necessidade não precisa só preciso de alguns coolers e pronto tem essa brecha na frente tem a passagem de A atrás acabou beleza? poderia melhorar? poderia mas a minha necessidade a minha situação não pede tá? para quem perguntou sobre o botão tá aqui o botãozinho que eu comprei no dial x-trim tá? tem um ledzinho para atividade do hd tem um led azul indicando que está ligado o botãozinho aqui estilo pressionando aí desce e retorna para ligar e um botãozinho aqui de toque daquele que você aperta e ele estrala que é só para reset beleza? e está aqui a bancada como eu mostrei no outro vídeo servindo muito bem tá? não tenho o que dizer até hoje está aí firme e fixa na parede me atendendo perfeitamente beleza? então pessoal qualquer dúvida comentário tá? sejam pessoas legais e educadas porque se eu vi comentário inútil comentário escroto eu vou apagar tá bom? saibam participar aí também beleza? valeu galera até mais